Música Quando só vejo a montanha Tua vez a morrer E quando ano na sombra Teu amor acerca Não há nada a te ver E quando luto Eu luto as ruas Ergo as minhas mãos Meu Deus, a luta pertence a Ti E cada mil Amo aos Teus pés Na noite cantarei Meu Deus, a luta pertence a Ti Se Tu és por mim, Deus Nada será contra mim Pois Jesus não há nada Impossível para Ti Música Quando só vejo a cruz Deus, Tu vejo a sua reição E quando luto Eu luto as ruas Ergo as minhas mãos Meu Deus, a luta pertence a Ti E cada mil Amo aos Teus pés Na noite cantarei Meu Deus, a luta pertence a Ti Tu és poderoso Vais a nossa frente Nada será contra o poder do nosso Deus Tu brilhas na sombra Tu brilhas na sombra Venças cada guerra Nada será contra o poder do nosso Deus Tu és poderoso Vais a nossa frente Nada será contra o poder do nosso Deus Tu brilhas na sombra Venças cada guerra Nada será contra o poder do nosso Deus Tu brilhas na sombra Nada será contra o poder do nosso Deus Tu brilhas na sombra Venças cada guerra Nada será contra o poder do nosso Deus E quando luto Eu luto os ruas Ergo as minhas mãos Ergo as minhas mãos Meu Deus, a luta pertence a Ti E quando luto eu luto Eu luto os ruas Eu luto as ruas Ergo as minhas mãos Meu Deus, a luta pertence a Ti 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 Assim travo a batalha 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 Pode parecer que estou só mas estou cercada por Ti Pode parecer que estou só mas estou cercada por Ti Pode parecer que estou só mas estou cercada por Ti Pode parecer que estou só mas estou cercada por Ti Pode parecer que estou só mas estou cercada por Ti Pode parecer que estou só mas estou cercada por Ti Pode parecer que estou só mas estou cercada por Ti A CIDADE NO BRASIL Pode parecer que estou só, mas estou acercado por ti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pode parecer que estou só, mas estou acercado por ti Pode parecer que estou só, mas estou acercado por ti Pode parecer que estou só, mas estou acercado por ti Pode parecer que estou só, mas estou acercado por ti A CIDADE NO BRASIL 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 E tu não dormes Tu não ficas cansado Mas tu nos guardas em todo o tempo E és tu que preparas o nosso caminho Muito obrigada, Senhor Obrigada pela tua proteção nas nossas vidas E porque nos livras mesmo daquilo que às vezes nós nem sequer sabemos Obrigada pelo teu amor Obrigada pelo teu amor Obrigada, Senhor ÓH 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 A CIDADE NO BRASIL Estás aqui, trabalha dentro de nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, uma alva está em nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, trabalha dentro de nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, trabalha dentro de nós Estás aqui, trabalha dentro de nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, trabalha dentro de nós Te adorarei, te adorarei Caminho, milagres, tu fazes Verdadeiro, luzes nas trevas Meu Deus, sim, é quem tu és Caminho, milagres, tu fazes Verdadeiro, luzes nas trevas Meu Deus, sim, é quem tu és Caminho, milagres, tu fazes Meu Deus, sim, é quem tu és 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 Mesmo quando não faz o trabalho Mesmo quando não sinto 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 o trabalho Tu não irás, tu não irás parar Tu não irás, tu não irás parar Mesmo quando não faz o trabalho Mesmo quando não sinto o trabalho Tu não irás, tu não irás parar Tu não irás, tu não irás parar Caminho, milagres, tu fazes Verdadeiro, luzes nas trevas Meu Deus, sim, é quem tu és Caminho, milagres, tu fazes Verdadeiro, luzes nas trevas Meu Deus, sim, é quem tu és 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 Jesus, é quem tu és Jesus, é quem tu és Jesus, é quem tu és Tu és Te adorarás Tu és tudo Tu és o grande eu sou Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre Tu és fiel Mesmo quando não faço trabalhas Mesmo quando não sinto trabalhas Tu não irás, Tu não irás parar Tu não irás, Tu não irás parar Mesmo quando não faço trabalhas Mesmo quando não sinto trabalhas Tu não irás, Tu não irás parar Tu não irás, Tu não irás parar Caminho milagres, Tu fazes verdadeiro Luzes nas trevas Meu Deus, se é quem Tu és Sim, se é quem Tu és Te adoramos, Deus Aleluia, aleluia Te adoramos, Deus Por quem tu és Te adoramos, Deus Aleluia, aleluia Te adoramos, Deus Por quem tu és Por quem tu és Por quem tu és E tu és bom Te adoramos, Deus E tu és bom e a tua misericórdia Para sempre Todos os povos em libertações De geração em geração Te adoramos, Deus Aleluia, aleluia Te adoramos, Deus Por quem tu és Te adoramos, Deus Aleluia, aleluia Te adoramos, Deus Te adoramos, Deus E tu és bom Te adoramos, Deus 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 Aleluia, aleluia Te adoramos, Deus Por quem tu és Por quem tu és Por quem tu és E tu és bom Uma hora da altura Os fariseus, eles criticaram a Jesus Porque ele estava a receber adoração E Jesus diz Se estes não clamarem As pedras clamarão E nesta manhã Eu não quero deixar as pedras clamarem por mim Nós estamos aqui E nós somos o seu povo E nós somos chamados para adorar E se nós não adorarmos As pedras, elas irão clamar Porque toda a criação louva ao Senhor Nesta manhã Eu acho que nós podemos cantar isto mais uma vez Porque nós adoramos o Senhor E não vamos deixar as pedras clamarem por nós Amém? E não vamos deixar as pedras clamarem por nós Sempre bom Tu és bom E a tua misericórdia é pra sempre Deus, tu és bom E a tua misericórdia é pra sempre Deus, 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 Deus Aleluia E a tua misericórdia é pra sempre E a tua misericórdia é pra sempre Amém, amém. Amém.